A Força-Tarefa do Corpo de Bombeiros, montada para combater o incêndio na Serra do Lima, em Patu, formada por mais de 200 pessoas, entre bombeiros, policiais militares, funcionários da Prefeitura de Patu e voluntários, conseguiram debelar mais focos de incêndio durante a madrugada desta sexta-feira. O trabalho se concentrou na abertura de estradas e mapeamento aéreo da área, no intuito de chegar mais próximo dos focos mais difíceis. Nesta sexta-feira, a Serra do Lima amanheceu apenas com sinais de fumaça. O combate ao fogo na Serra do Lima, em Patu, começou na última segunda-feira, por volta das 15 horas, com equipes do Corpo de Bombeiros das cidades de Pau dos Ferros e Caicó. Mais de 40 militares da capital e de Mossoró foram enviados para somar na Força-Tarefa, junto aos voluntários. Ainda não se sabe o que causou o incêndio e ainda não é possível dimensionar a área atingida. Até o momento, no entanto, não há relato de vítimas nem de danos em edificações. Na tarde desta sexta-feira, a governadora do Rio Grande do Norte esteve no Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, na Serra do Lima, em Patu. Agora, as autoridades estão fazendo os levantamentos para ter um real relatório do tamanho do prejuízo ambiental causado à fauna e à flora numa das maiores tragédias ambientais do Rio Grande do Norte. A gente vai continuar com essa mesma estrutura que a gente está hoje aqui, até domingo, essa previsão. Se continuar aquela reta descendente, a gente estima que até quarta-feira a gente não tenha mais foco aqui. Nós levamos em busca de recursos junto à defesa nacional para serem aplicados aqui na cidade no trabalho de recuperação. Eu teria que vir aqui para acompanhar as ações do governo, para dizer à população de Patu que este é o nosso dever, era a nossa obrigação e só sairá daqui quando a situação estiver totalmente sob controle. E claro que, enquanto governadora, dizer da minha noção, agradecer aqui os voluntários, mais uma vez o corpo de bombeiros, porque o que nós estamos vendo nesse momento, repito, são gestos de amor ao próximo, gestos exatamente de solidariedade para que a gente proteja Patu, para que a gente proteja a região e para que a gente proteja esse patrimônio que é exatamente o santuário do Lima. Graças a Deus estamos quase conseguindo e, mais uma vez, eu quero agradecer, já agradeci, já agradeci lá, já agradeci, aproveitando e seja assim. A gente agradece todas as ações do governo, até agora que a gente solicitou, se ela passou aí no tapa-buracos, que foi realizado também em parceria da Prefeitura e do governo, a gente conseguiu fazer aí, que é o acesso. Agora vamos, se Deus quiser, as coisas melhoraram para, no futuro não muito distante, a gente fazer o recapeamento. O santuário ficou cheio de fumaça e fulige das próprias folhas que caíam dentro, então passou tudo, na hora eu controlei bem os trabalhos, corri para cima e para baixo, pegando fogo e ajudando os outros a ficar no local de combate, mas depois, aí, eu digo agora, uma angústia muito grande, foi uma angústia muito grande, aí eu também não me aguentei não, fiz, mas chorei. Nós não mediremos esforços como estamos fazendo, para garantir a paz para Patu, para a região, para a gente proteger o Santuário do Lima, né? Obrigado, é muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Durante a visita da governadora Fátima Bezerra ao Santuário de Nossa Senhora dos Impossíveis, em Patu, no Lima, foi realizado uma missa em ação de graças. Pai nosso, que estás na terra, Santo, que estás na terra, Santo, que estás na terra do Senhor do Senhor, que ganhamos a nossa força de reino, que seja a reino da nossa palavra, assim na terra do nosso Senhor, como nós nos abençoe a liberdade de Deus, que é a palavra de nossa força de reino, assim como nós nos abençoe a nossa vida, em uma desigualização, para a gente proteger o nosso Senhor. A presença da governadora aqui, no nosso Santuário aqui, Santuário do Lima, é uma presença muito importante, né? Porque ela atendeu o que o pessoal estava pedindo. Muita gente cobrando a presença dela, cobrando a presença de autoridades, e é muito importante. Ela realmente vê de perto a situação aqui, que estamos vivendo aqui em Patu, com esse incêndio, né? Muita fumaça prejudicou muito a nossa fauna, e esse é um dos maiores patrimônios que a nossa cidade tem. E esse é o o ci-fórum da paliza, com essa ponta de A-N-E com essa consequência? Obrigado.